Namaste. Agora nós vamos falar um pouco sobre o hinduísmo. Para algumas pessoas o hinduísmo significa Para alguns outros o hinduísmo significa Yoga, Ayurveda, etc. Então o que é o hinduísmo? O hinduísmo não é uma religião. Para ser uma religião nós temos que ter um profeta que iniciou uma religião, por exemplo, cristianismo, islamismo, budismo, tem que ter uma data de nascimento daquele profeta e tem que ter um livro, biblia, etc. O hinduísmo não tem nada disso. Não tem um profeta, não tem data de nascimento e não tem um livro só. Por isso, o Sanatana Dharma ou o hinduísmo não é uma religião. O conceito da religião não é indiana. Então o que é o hinduísmo? Algumas pessoas pensam que o hinduísmo é uma maneira de vida. Também não. O hinduísmo é um fundo, a base, a mãe das todas as religiões do mundo. Isso não é um exagero. Temos que estudar e entender como é assim. O hinduísmo, o Sanatana Dharma é o fundo, de onde nasceram várias religiões, com o tempo e algumas religiões acabaram também. Então, o Sanatana Dharma não tem uma data de nascimento, significa não tem morte também. Como o mundo existe, a terra existe, o Dharma também existe. Dharma significa aquele que nos cuida, nos suporta. Dharmo dharayati, eles falam em sãnscrita. Essa Dharma ensina para nós como viver, como alcançar jeus, como alcançar a meta da vida, etc. Sanatana Dharma ensina para nós isto. Agora, será que o hindu adora muitas divindades? A ideia é seguinte. Os Vedas ensinam. Vipraha significa os sábios, os sábios, falam como muitos. Significa, nós podemos ver o umso como multiplicidade. Estamos vendo assim. Agora, nós temos uma fábrica de vidro, nós podemos criar muitas formas, muitas copas. Tudo é vidro mesmo. Assim, Deus é umso, a realidade umso. Nós vemos e adoramos como multiplicidade. Por que precisamos disso? Essa é uma outra ideia do sanatana Dharma que é diferente do que as religiões do mundo. Por que as religiões do mundo falam para nós? Você tem que adorar esse Deus mesmo? Você tem que fazer só isso? Você não pode fazer aquilo? Essas condições militares não existem em sanatana Dharma. Por que assim? As mentes são diferentes. Você tem uma ideia, eu tenho uma outra. Você gosta de uma coisa, eu não gosto daquela coisa. Cada um temos uma ideia da vida, da divindade e gostos. Pois, o sanatana Dharma fala, por favor, continue. Se você adorar Ganesha, muito bom. Se aquela pessoa não gosta de adorar nada, muito bom. Se a outra pessoa só quer trabalhar sem apego pelas resultares, isto também é Dharma. Continue. Se aquela pessoa daí só quer estudar, pensar e continuar com suas meditações, também pode. Cada um tem um caminho. Todos estão seguindo o caminho da sanatana Dharma mesmo. Isto que o sanatana Dharma ensina, significa liberdade. No mundo, nós queremos liberdade. Sanatana Dharma ou Vedanta fala que cada pessoa tem que ter liberdade total em seu caminho. Você tem que gostar seu Deus como você quiser. Eu quero Deus como mãe. Você quer Deus como pai. Aquela outra que é de um filho. Tudo é perfeito. Isto que sanatana Dharma ensina, por isso, nós, em sanatana Dharma, temos essa multiplicidade de divindades. Agora, sobre as imagens. Por que os hindus adoram tantas imagens? Como eu falei, um só aparece como as imagens. Nós adoramos a consciência suprema. A consciência suprema é infinita. Ninguém pode cortar o infinito em duas ou duas partes. Quando nós cortamos, vira infinito mesmo. Então, a consciência suprema é um só. No mundo físico, aparece como material, concreta. No mundo sutil, aparece como as ideias. E quando mesmo, na mesma gloria, é a consciência suprema. chamada sata, chita, ananda. Sat significa a existência, chita significa a consciência, ananda significa a natureza, a bem-aventurança. Nossa vida é a bem-aventurança. Nós somos isso. Quando nós vemos essa multiplicidade, vem tudo como um package. Ele chama um package. O que é o package? Sofrimento, tristeza, morte, doença, tudo vem com essa multiplicidade. Mas nós adoramos essa multiplicidade. O Vedanta, o Sanatana Dharma, nos ensina que você é a consciência suprema. Você tem que alcançar aquela meta. Você tem que ver isso. Quando você se alcançar, você vai superar todos esses problemas. Tudo é superficial. Você é divino. Isto que o Sanatana Dharma ensina. Então, enquanto a unidade da divindade, existe um verso nos Vedas. Eko devah, sarvabhuteixo gudhah, sarvavyapi, sarvabhutantar atma. Eko devah, o Deus e umso eka significa um. Eko devah, sarvabhuteixo gudhah, sarvabhuta significa um todos os seres. Ele é dentro de todos os seres. Inherent. Depois, sarvavyapi, ele está em todos os seres. Sarvabhuta, sarvabhuta antar atma. Ele é o antar atma, ele é o atma de todos os seres. Nós temos que alcançar. A systems de todos os seres humanos não de todos os seres humanos. A diversidade, a multiplicidade é superficial. O sofrimento é superficial. Uma cobertura sobre o atma, isto que vedá-se, o Sanatana Dharma não sentiu. A outra pergunta ou dúvida sobre o Sanatana Dharma é a existência das castas. Por que castas? Sabe uma coisa? Não sou em Sanatana Dharma, mas em todos os lugares, em todos os países existe casta. Como? Em todos os países nós temos guerreiros, nós temos soldados, nós temos professores, nós temos agricultores, pessoas que trabalham como ajudantes. Tudo existe em todos os lugares. O Sanatana Dharma não é para a Índia só. O Sanatana Dharma é para o mundo inteiro. Quando o ser humano foi criado, ele foi dividido ou classificado em quatro partes de acordo com nossa ideia, nossa maneira de viver, nossas ambições e nossa maneira de trabalho. Por exemplo, eu gosto de ser professor, a outra pessoa quer ser guerreiro, soldado e uma outra pessoa quer ser comerciante. Todos têm que ter espaço neste mundo. Todos têm que sobreviver com dignidade, mas a meta é alcançar Deus. A meta é importante para todos uns. Então, Brahmahana, Kshatriya, Vaishya e Shudra são quatro castas ou quatro varanas criado para o mundo inteiro. Em o mundo inteiro nós podemos encontrar professores, adoradores de Deus, guerreiros, tudo. Então, isto não é particular para o Sanatana Dharma. Enquanto as castas, dentro de Varana tem casta. A casta significa jati. Jati significa como? Uma fruta tem bastante variedade. Uma fruta tem bastante variedade. A variedade é necessária para este mundo. Se não, só uma coisa ninguém vai gostar. Se nós precisamos cantar a mesma canção todo dia, nós não vamos gostar. Tem que ter variedade. Essa variedade significa a casta. Dentro de ser humano tem que ter variedade. Uma pessoa pode fazer uma coisa. A outra pessoa pode trabalhar com o computador. Todos têm espaço neste mundo. O problema veio quando o ser humano não entendeu esse ideal. O que ele fez? Ele começou a lutar. Ele começou a brigar. E ele falou que eu sou superior, você é inferior. Assim veio essa coisa de superior, inferior, divisões, dalit, etc. Isso é uma coisa social. Nada a ver com o Dharma. Então, Sanatana Dharma é baseada sobre a realidade, a verdade ou conhecimento chamado Veda. Veda significa conhecimento. Uma palavra sânscrito, mas significa conhecimento. O conhecimento nos ensina que nós somos divinos, o Atman. Como podemos alcançar aquele Atman, o Veda nos ensina? Essas castas, etc. São superficiais que vieram depois na sociedade. Isto acontece. Como nós temos partidos políticos, nós temos isso também. Isso não importa. Nada a ver com o Sanatana Dharma. O Sanatana Dharma é um Dharma científico. Temos que lembrar disso. Tudo que o Sanatana Dharma ensina, idealmente, é científico. Uma ciência. Se nós podemos estudar bem claramente, o Sanatana Dharma é uma ciência. Por isso, o Sanatana Dharma deu para o mundo o Yoga. Yoga. Yoga é para alcançar a saúde, para bem-estar, para tudo. Ayurveda é para o corpo e a mente. A saúde é importante para sobreviver. E tem outras ciências também. Então, Sanatana Dharma é um universal, um Dharma universal para todos. Muita obrigada. Hari Om Tat Sat. Om Shanti 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 Shanti.